Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao De Cá Pra Lá. Meu nome é Camila Pires e hoje vou apresentar pra vocês mais um episódio do quadro Amor Over the Seas com uma convidada mais que especial. E hoje eu convidei a Priscila Sanchos pra contar um pouco mais da história de amor com o namorado dela. Eles moram juntos no Canadá, vou deixar ela mesmo contar a própria história. Então fiquem com a Priscila. Não esqueça, amado e amada, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e não perder nada na dica de pitibiriba desse canal. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu ia falar bem-vindo de volta ao meu canal, mas não, não estou no meu canal, estou aqui como convidada da Cá. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal também no YouTube, onde eu também trago histórias de outras pessoas. Tem um quadro chamado Story Time, bem conhecido até entre as Alperes, porque eu trago toda semana histórias diferentes de pessoas ao redor do mundo. Também tem um outro quadro chamado Tinder, ela na grinha. É até parecido com esse formato, mas lá a gente conta também sobre histórias de dates que deram errado, né? Aquela coisa toda de como é essa coisa da paquera nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo. Mas se você tiver curiosidade pra saber como que é essa dinâmica de se relacionar com pessoas de fora, com os gringos, tudo. Te convido a conhecer meu trabalho. E enfim, vou contar hoje então sobre a minha história de amor, né? Um pouquinho de como foi isso pra mim. Mas obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários. E antes de mais nada, eu queria agradecer a Cá, né? Pelo convite. Achei o quadro muito legal, a ideia. E enfim, atualmente eu moro no Canadá, em Montreal, né? E eu faço faculdade de comunicação aqui. Já vai fazer seis anos que eu moro aqui. E eu vim de São Paulo, mas antes de vir pro Canadá, eu fiz o intercâmbio de au pair também nos Estados Unidos. Então de lá eu vim pra cá pro Canadá. E aí quando eu vim pra cá, a primeira coisa que eu fiz, meus amores, obviamente, foi... Entrar no Tinder, né? Que eu não sou besta. E aí eu comecei a dar match com algumas pessoas, dei match com esse boy, que é o meu mozão. E a gente não se falou, ele nunca conversou comigo e tal. E eu fiquei assim, tipo, meio encucada. Por que será que ele não falou comigo? Será que ele não gostou de mim? Será que tem algum problema? E aí eu fui conversar com ele e ele explicou pra mim que ele achou que meu perfil era fake. Que ele achou que era algum esquema. E aí eu falei, gente, eu sou gata demais, né? Ele falou que não achou que meu perfil era real, então por isso que ele não tinha conversado comigo. Então a gente se adicionou no Facebook e começou a conversar com mais frequência. Mas aí demorou um pouquinho pra gente se encontrar, porque eu tinha essa regra. Sempre façam isso, meninas. Tudo bom? Quando vocês forem se encontrar com o boy a primeira vez, sempre marca de segunda a sexta. Porque é horrível você perder o seu fim de semana, o seu sábado à noite com o boy nada a ver, entendeu? Então eu sempre marcava de segunda a sexta, primeiros dates. E ele nunca podia, porque ele trabalhava e tal. Ele, ah, não quero, não quero. Vamos no sábado, vamos no domingo. Eu, não, vamos na segunda ou na sexta, sabe? Enfim, e aí demorou um tempo por causa disso. Mas então finalmente a gente conseguiu se encontrar. A gente foi num barzinho e tal. E foi muito legal. A gente já se deu bem, assim, de cara. Foi uma experiência muito diferente se comparada com os dates que eu tive nos Estados Unidos. Porque lá eu sempre tive essa sensação de que eu estava numa entrevista de emprego, sabe? Que eu não era eu conhecendo uma pessoa que possivelmente eu poderia vir a me relacionar. Era muito estranho. Obviamente isso não vai ser nos Estados Unidos inteiros, mas na região onde eu morava era muito comum. E eu achava isso muito esquisito mesmo. Eu falava assim, nossa gente, eu vou pro rolê pra relaxar. Eu não vou pra ficar estressada. E sempre que eu ia pro rolê com os boys dos Estados Unidos, eu me sentia como se eu estivesse, né, sob pressão. Não sei explicar. Mas aí com ele foi totalmente diferente. A gente teve uma vibe muito legal. A gente falou sobre a nossa infância, sobre as coisas que ele gostava, estilo de música. A gente deu muita risada. Foi muito legal o primeiro date. E então a gente, a partir dali, começou a se falar com mais frequência, se ver com mais frequência. Até que finalmente ele me beijou. Porque assim, ele demorou um mês pra me dar um beijo. Foi, demorou um pouco assim, né. Mas pelo menos quando aconteceu, a gente já se conhecia bem. A gente já tava meio que gostando um do outro. Então foi muito match mesmo. Foi muito mágico quando aconteceu. Porque não teve joguinho, sabe. Não teve aquela coisa de tipo, ah, não tô afim. Eu não sei o que. Eu ficar tipo, fingindo que tá desinteressado. Os dois já estavam super, um na do outro. Então, do momento que a gente se beijou, a gente nunca mais desgrudou. Foi muito automático mesmo. Ele é daqui, né, do Quebec. Então a primeira língua dele é o francês. E no começo, o inglês dele era bem limitado, se comparado ao meu. Eu acho que é porque eu morei nos Estados Unidos e eu falava diariamente com pessoas nativas. O inglês era consideravelmente melhor do que o dele. Enquanto ele não tinha muito interesse, assim, de aprender. Quer dizer, ele sabia falar inglês. Vamos dizer que o inglês dele era um intermediário avançado, assim. Mas se comparado ao meu, era um pouquinho pior, entendeu. Então, no início, eu achava muito fofo esse sotaque que ele tinha francês. E era o charminho dele, assim, sabe. Então eu gostava muito e eu achava muito fofo. Vamos dizer, assim, que não foi um problema. Mas a gente teve alguns desentendimentos por conta dessa diferença no idioma. Quando você traduz uma piada, às vezes não faz muito sentido dar outra língua. Então, no início, a gente tinha um pouquinho de atrito por causa disso. Ele falava algumas coisas que eu não entendia muito bem. Ou eu falava alguma coisa que ele não entendia muito bem. E a gente ficava meio assim, o que será que ele quis dizer com isso? O que será que ela quis dizer com isso? Mas isso foi mais o início do relacionamento. Depois as coisas foram se acertando e ficou tudo bem. Hoje em dia, o inglês dele é super bom, assim. Ele também precisa pra trabalhar. Ele trabalha com produção de videogame. Mas, voltando nessa parte de como que foi a gente se beijar e tudo mais. Só pra dar um pouco de contexto. Ele demorou esse um mês, né. Pra mim beijar, que foi uma eternidade. A gente estava ficando impaciente. E a gente foi pra uma festa. E aí, nessa festa, ele finalmente tomou a atitude de me beijar. Mas, assim, gente. Eu sou péssima flertando e pessoalmente. No celular, eu ainda consigo ser um pouco mais ativa. Mas, pessoalmente, eu sou assim. Eu fico com uma pedra. Eu morro de vergonha de flertar. Eu fico com medo de parecer boba, sabe? Então, ele falava, assim. Que ele não conseguia encontrar essa janela pra conseguir me dar aquele beijo que eu tava esperando há tanto tempo. E, enfim. Finalmente, ele me beijou. E, dali, então, a gente começou o nosso relacionamento. Logo em seguida que a gente deu o primeiro beijo. A gente continuou se falando diariamente. E aí, veio o tal do pedido, né. Será que a gente tá namorando? Será que a gente não tá? E tal. E aí, no meu canal, tinha esse vídeo. Explicando pros boys gringos como que namoram as brasileiras. E, nesse vídeo, eu falava, assim. Que, pra gente ser considerado namorado e namorada. Alguém tinha que fazer o pedido. E ele assistiu esse vídeo. E aí, ele veio falar pra mim. Ah, eu vi isso aqui. Eu vi e tal. Você falou que, pra tá namorando, precisa namorar. Então, eu tenho que pedir pra você. Eu falei. No caso, sim. Precisa me pedir. Então, você quer namorar comigo? E foi assim que ele me pediu pra namorar. Então, meninas. Se vocês estão aí querendo dar um jeito aí nos status de relacionamento. Manda esse vídeo pra esse boy aí. Que, quem sabe, resolve o problema. E aí, então, a gente começou a namorar. Ficou tudo bem. Na época, os pais dele moravam na Flórida. Então, eu conheci eles pelo Skype. E ele também conheceu meus pais pelo Skype. E a gente sempre se falava assim. E, graças a Deus, a família dele sempre me acolheu, assim. Sempre me tratou, realmente, como parte da família. Muito filha mesmo. Os pais dele são incríveis. A família inteira dele sempre me recebeu muito bem. Então, quanto a isso, eu não tenho nada pra falar. Mas, eu não sei se é uma coisa de famílias quebequas. Enfim, eu sei que deu muito certo também. Depois de eu conhecer os pais dele, a gente começou a namorar. Meu visto estava para vencer, né? E aí, fico no Canadá, vou embora, o que eu faço? Como a gente estava se relacionando e estava tudo muito bom. Assim, eu nunca tinha tido um relacionamento tão saudável, tão feliz. Obviamente, eu não queria ir embora, né? Eu não queria deixar o boy. Então, eu fiz a extensão do meu visto por mais seis meses. E a gente decidiu, então, morar junto. Aqui no Canadá, para você ser considerado união estável, você precisa morar 12 meses junto. Então, como eu estava, assim, nessa coisa, tipo, ah, o que eu faço? Pensando se eu aplicava para um visto de estudante. Vendo quais eram as possibilidades. A gente estava se dando bem. A gente resolveu morar junto. E aí, nessa pesquisa, a gente descobriu sobre o processo de common lock. Foi o processo que salvou a minha vida, né? Tipo assim, que foi a forma mais fácil que eu encontrei de fazer todo esse processo de imigração, né? Que foi ele sendo o meu sponsor. Então, quando a gente estava seis meses juntos, a gente foi morar junto. Foi tudo maravilhoso. Estou tentando lembrar de alguma coisa que foi ruim, mas nosso alçamento sempre foi muito calmo. Sempre foi muito bom, assim. Obviamente, a gente tem atritos, às vezes, mas nunca, sabe, assim, não tenho nada para falar, assim, de problemas que a gente teve. E aí, depois que a gente resolveu morar junto, a gente começou a ver possibilidades para eu ficar aqui. Eu pensei em aplicar para um visto de estudante aqui. Comecei já a olhar as universidades e tal. A gente começou a pesquisar. Foi então que a gente descobriu sobre o processo de common lock. Que morando 12 meses junto, ele poderia ser meu sponsor. E eu poderia fazer direto o processo de residência permanente aqui do Canadá. Então, a gente esperou dar esses 12 meses morando junto. Deu tudo certo. Graças a Deus, o nosso processo deu certo. Inclusive, lá no meu canal tem um vídeo onde eu explico o processo inteiro, do início ao fim. Então, se você está pensando em fazer esse processo de common lock, te convido também a assistir esse vídeo, que com certeza vai ajudar você. E aí, para ser elegível nesse tipo de processo, você precisa morar 12 meses, pelo menos, com a pessoa que vai ser seu sponsor. Ele precisa estar em um relacionamento. Você vai ter que provar que vocês têm realmente um relacionamento conjugal. Porque tem pessoas aqui, é muito comum no Canadá você morar com o seu roommate. Então, não é só você morar junto. Você precisa provar que vocês estão em um relacionamento que tem a intenção de continuar, né? Tem várias formas de provar isso. Tipo, o presentinho que você dá para o seu namorado. Print de mensagem. A gente também teve cartas da família dele falando como eles gostavam de mim. Como eles queriam que a gente permanecesse junto. Também teve cartas dos meus pais, da minha família. E, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, então, finalmente consegui a minha residência permanente. Isso foi, se eu não me engano, em 2018. De 2018 para 2019, depois que a residência saiu, muita coisa, pô, aconteceu na minha vida. Assim, acho que 2019 foi, sem dúvida, um ano extremamente marcante na minha vida. Porque eu estava só esperando esse documento sair para eu poder fazer todas as coisas que eu tinha vontade de fazer aqui no Canadá. Uma delas era fazer a faculdade. Porque, para quem é residente, o preço é muito menor do que para estudante internacional. Então, eu acabei esperando terminar. Porque, pela questão financeira, compensava mais eu esperar. Então, eu esperei. Consegui minha residência. Então, eu apliquei para entrar na faculdade. Deu tudo certo também, graças a Deus. Consegui uma bolsa do governo. Pago uma quantidade muito simbólica, assim. E, também, em 2019, a gente comprou o nosso apartamento. Que é esse que você está vendo aqui. Então, foi um ano realmente muito especial para a gente. A gente também pôde ir para o Brasil. Ele conheceu a minha família. Foi maravilhoso. A gente ficou três semanas lá. E foi, assim, incrível, sabe? Eu tinha muito medo de como seria para ele. De como ele ia reagir, sabe? Ao conhecer a minha família. Porque ele me conhecia. Ele conhecia a minha família pelo Skype. Mas, minha família é meio doida, assim, sabe? Então, eu rolava muito esse medo de, tipo, assim. Ai, meu Deus. E se ele não gostar da minha família? E se a minha família não gostar dele? Rolava muito, assim, essa ansiedade em relação a isso. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente foi visitar a minha família. Foram férias maravilhosas. A gente tinha planos de ir esse ano. Mas, aí, por conta da pandemia, a gente precisou cancelar. Hoje em dia, a gente está junto. Já vai fazer cinco anos. A gente tem pretensão de casar. Quando esse negócio da pandemia acabar. Quero fazer uma festa no Brasil com a minha família. Também estou esperando me formar. Eu nunca imaginei que eu estaria em um relacionamento tão tranquilo, sabe? Tão saudável. Eu acho que depois que você passa vários traumas aí. Tipo, se envolve com pessoas nada a ver. Relacionamento abusivo. Você está em um relacionamento saudável. Enfim, eu desejo de coração que vocês tenham essa experiência que eu estou tendo. Porque é muito louco, assim, pensar em tudo isso. Mas, enfim. Vou falar, então, um pouco das nossas diferenças. Eu acho que, culturalmente falando, né? Obviamente, a gente tem muita diferença. Mas, eu acho que o Quebec e pessoas do Brasil se dão muito, muito bem. Assim, eu acho que senso de humor. Esse calor humano que a gente está muito acostumado no Brasil. E que as pessoas costumam reclamar nos Estados Unidos, por exemplo. Eu comparo muito com os Estados Unidos, que foi outro país que eu morei, né? Mas, a gente escuta muito que as pessoas são mais frias e não sei o quê. E aqui no Quebec, pelo menos, é o oposto disso, sabe? Mesma coisa que quando a gente recebe um gringo no Brasil. Tipo, todo mundo quer levar para a festa. Todo mundo quer conhecer. Todo mundo quer conversar. É assim que as pessoas me tratam aqui. Então, eu acho isso muito legal. Eles têm muito interesse mesmo pela minha cultura. Eles querem saber coisas do Brasil. Então, é muito legal de fazer essa troca. Assim, eu me sinto muito bem-vinda aqui. Acredito que pode ser também por eu estar em Montreal. Porque é uma cidade que é muito diversa, né? Tem pessoas do mundo inteiro. Tipo, meus vizinhos são cada um de um canto. Um é da Itália, outro da Croácia. Tipo, tem gente do mundo inteiro. Então, eles estão muito acostumados com essa diversidade. E acredito que por isso que me tratam tão bem. Uma coisa que, no início, eu achava, assim, um pouco bizarro. Era que, tipo assim, casamento aqui no Quebec é uma coisa que não existe. Tipo, e eu tenho muito esse sonho de casar, né? Então, no início, eu ficava assim, tipo assim. Ah, então você não vai querer casar? Porque eu tenho vontade de casar um dia. E ele, tipo, ah, não sei o quê. Então, só pra vocês terem noção. O irmão dele tá junto com a namorada já faz 15 anos. Tem dois filhos e eles não têm pretensão nenhuma de casar. É uma coisa que eu tive que, meio que, né? Fazer a cabecinha dele. Falei, não, mas é porque é importante pra mim. Se você não quiser. Então, eu não sei se vai dar certo. Porque eu tenho esse sonho. Então, você precisa, né? Se você não quiser, você já me avisa. Porque eu vou até laxar o tubo que queira. Vai demorar, entendeu? Hoje em dia, a cabeça dele é mais aberta em relação a isso. Mas, no início, era uma coisa, assim, que não batia muito. Outra diferença também que a gente tem. Eu não sei se é cultural. Mas, talvez, uma coisa mais de personalidade mesmo. Eu sou uma pessoa que eu adoro uma festinha. Adoro dançar. Adoro estar com gente. Tô sofrendo muito nessa pandemia. Mas, eu sempre tava rodeada de amigos. E ele já é um cara mais caseiro. Quer ficar na dele. Quer ver um filme. Então, eu acho que essa é a principal diferença entre nós dois. Então, eu acabo saindo muito com as minhas amigas e tal. Mas, eu não consigo pensar em mais nada, assim. A gente realmente se parece muito. Apesar de não ser no mesmo lugar. Se eu tiver uma dica pra dar pra você. Que tem vontade de vir pra cá. Sei lá. Tem vontade de se relacionar com pessoas de fora. Né? Conhecer os seus boy tudo. Os gringos tudo. Dê uma oportunidade aos aplicativos de relacionamento. Eu sei que muita gente no Brasil tem preconceito em relação a isso. Porque eu sei que no Brasil ninguém procura relacionamento por esse tipo de aplicativo. Na maioria das... Pode ser que tenha. Mas, na maioria das vezes, a pessoa só tá procurando um pente. Rala mesmo. Mas, aqui é muito comum. Aqui, as pessoas realmente usam esse tipo de rede social. Até pelo Instagram as pessoas costumam se conhecer e se relacionar. Porque, aqui, as pessoas respeitam muito o espaço uma da outra. Então, não existe essa coisa do flirte com tanta intensidade igual no Brasil. Se é que vocês me entendem. Então, por exemplo, você vai no bar, o cara não vai vir falar com você. Ao menos que você deixe, assim... Que você dê todos os sinais que você tá afim. E é mais difícil. Pelo menos aqui onde eu moro, assim... Nenhum cara nunca chegou em mim na balada. Apesar que eu já tava namorando bem no início, né? Eu cheguei aqui duas semanas depois que eu conheci o Jonathan. Mas, as minhas amigas falam bastante que isso não acontece, né? Dos caras chegarem, dos caras virem conversar e tal. Eles são mais... Quase que mais inseguros, vamos dizer assim. Eles têm muito medo de invadir o seu espaço. Então, a minha dica é essa. Se você tiver afim de se relacionar com alguém de fora. Se você estiver fazendo intercâmbio. Dê uma chance para os aplicativos. Conversa com as pessoas. Às vezes você tá no Brasil e você não sabe muito como isso funciona. Também é legal você já, talvez, entrar. Começar a praticar o seu inglês. Ver como é que é essa dinâmica pra você. Porque, como eu falei, acho que tem muito preconceito em relação a isso. E é que é super comum. As pessoas realmente se conhecem pela internet. Casam, tem filho. Isso é normal. Então, não tenha medo de entrar nos aplicativos. Obviamente, com segurança. Não se arrisque. Não vai sair pra um beco com um cara estranho. Se for marcar encontro, marque em lugar público. Manda a localização pra suas amigas. Manda o endereço dele. Manda o telefone dele. Pega o máximo de informação que você puder dele. Joga até no Google o nome dele pra ver se não tem nem nada na polícia. Principalmente quando a gente tá fora do Brasil, sozinhas. A gente tem que ter o dobro de cuidado. Então, acho que minha dica é essa. Conheçam pessoas, mas façam isso de forma segura. E se eu pudesse voltar no tempo e me dar uma dica, eu falaria assim, pra eu ter mais calma. Porque as coisas são muito intensas. Quando a gente tá fora do Brasil, as coisas são tudo muito intenso. Você sente que, meu Deus, o mundo vai acabar porque o boy não respondeu naquele dia que você tava esperando. E não é bem assim. Você tá sozinha. Você tá carente. E aí você coloca muito mais valor, muito mais peso numa coisa que se fosse no Brasil, talvez você não tava nem ligando. Terapia. Façam terapia que isso também vai ajudar nesse processo de adaptação em outro país. E acho que são essas minhas dicas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, como eu já falei, pode deixar aqui nos comentários. Te convido a conhecer minhas redes sociais. Onde eu falo bastante sobre intercâmbio, sobre morar fora. No meu Instagram também eu crio conteúdo em relação a Montreal, principalmente, né? Que eu moro nessa região. Mas falo também sobre o processo de imigração, formas de vir pro Canadá. Dou dica pra quem tá pensando em fazer uma faculdade aqui. Como consegue, qual que é o processo. Enfim, o que vocês quiserem saber é só ir lá no meu canal, nas minhas redes sociais. Manda uma mensagem. E no mais, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, Ká, obrigado pelo convite. Eu adorei participar do seu quadro novo. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Essa foi a história da Priscila. Espero que tenha te inspirado da mesma forma que me inspirou. Ela é uma mulher que eu admiro demais. Tanto pelo trabalho na internet, quanto como pessoa. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre a história dela. Não esquece de deixar o seu joinha, porque é muito importante pra mim. Assim eu vou saber se você gosta do conteúdo. Então é isso. Até a próxima. Beijo da Ká e tenha uma boa semana. Tchau!